Guimarães, cidade de Berço, é também capital europeia da cultura e a vizinha Braga, capital europeia da juventude. Porque estes são apenas dois dos muitos motivos por que o Minho merece visita, os clientes American Express podem beneficiar ao longo de 2012 de um roteiro de vantagens únicas nesta região. São mais de 70 os benefícios exclusivos para os utilizadores de cartões American Express. Refúgios para sonhar, delícias gastronómicas, emoções a não perder, design e últimas tendências e viagens para viver o melhor do Minho ao melhor preço.